Reuniãozinha formal lá pro... Caralho, você viu, tu vai? Não, desculpa, tô muito chapado. Caralho, moleque... Caralho, moleque chatão, velho. Viu, um bala no meu blog. Sensacional, cara. Esse podcast é o seu podcast de maior sucesso da internet. Meu Deus do céu. Rola, você acha que tem indícia a dar certo, Rola? Uh, como assim? Vai dar certo. Eu fui desistido. Não, sinceramente, você acha que tem alguma expectativa a se criar nisso aqui? Ou você acha que... Pode ser sincero, assim, você fala... Ah, não sei, eu acho vocês meio trouxão. Olha esse cabelo, esse cara aqui. Você já foi no flow, eu já fui no flow. Tá rolando uma... Você já foi no flow? Calma, porra. Tá me excluindo. Foi mal, foi mal, dá um abraço. Tamo junto. Todo mundo aqui, nós três já fomos no flow. Nós entendemos o que rola lá. No flow. É, inclusive o Igão e o Monark, o Jean, os moleques, foram um motivo, uma inspiração. Acho que parece começar isso, querendo... É, eles são referência no Brasil. São que é referência no Brasil e não tem o que nós discordar disso. Certo. É nóis, moleca. E... E é isso. E é isso. Você tava falando, vou te ajudar. Obrigado. Você estava dizendo pra gente se isso aqui pode dar certo ou não. E aí você começou a falar sobre o flow. Porque assim... Você ia perguntar pra mim de uma comparação. Você ia falar alguma... Eu e o Calango, a gente tem uma... Eu não tenho conhecimento nenhum sobre política, sobre religião. Eu não vou falar sobre coisas que... Eu não vou chamar um prefeito nunca aqui, nem eu e o Calango, porque eu não tenho noção Mas você vai falar sobre esses assuntos da sua forma ou não? Preferencialmente não, mano. Preferencialmente não. Mano, porque assim, eu penso que cada um... Pra não falar groselha, tipo isso. Pra não falar groselha, porque é um tipo de polêmica que a gente não quer se envolver. E daí cancela, as pessoas odeiam, a gente xinga, tapa o objeto. Eu não tenho propriedade. A experiência que eu tenho sobre X assunto é sobre a experiência que eu li, que eu vivi na minha vida. E o que eu vivi e o que eu li não é o que o fulano leu e viveu. Mas isso é o problema, né? De qualquer uma dessas... É tipo assim, por isso que dá tanta treta, né? Porque a experiência individual de cada um é muito diferente, né? Exato. Mano, eu não sei se nós vamos mudar no futuro. Não, mas eu não tô... Deixa eu falar uma coisa. Por que eu acho que aqui tá muito da hora? Eu vim aqui, tô participando e tô achando da hora. Porque é muito diferente. Duas horas, você dirigiu duas horas, do caralho. Você dirigiu duas horas. Tomada 220 puxada, mano. Pagando um pau, mano. Rolando os caras mais da hora que tem na internet. Que que é isso, gente? Mas vocês estão mais altos. E nós... Sabe o que eu acho da hora? Mas eu queria dizer que eu acho que vai dar certo porque é muito diferente. Sério. Vocês têm uma química. Exato. E tá todo mundo fazendo um negócio que é meio que uma... E com todo respeito a todos os podcasts. Lógico. Mas assim, viram o flow. E tipo assim, vocês estão fazendo um formato que é parecido. Que é podcast, né? Podcast, cenáriozinho bonitinho. Mas o fato de vocês serem bem diferentes, entendeu? Não ser aquela coisa de... Ah, não. Vamos falar aqui sério sobre as coisas. Vocês têm uma pegada diferente. Vocês estão trazendo um negócio que eu acho que... A gente sempre teve uma química, nós dois, cara. Nós sempre sintetizou muito bem.